Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Evelyn. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira, que é a brincadeira da estátua. E para essa brincadeira, eu convidei alguns amiguinhos aqui. Então, eu tenho o seu lobo. Ele vai ser o nosso mestre na brincadeira da estátua. Então, o mestre é aquele que aperta o play, né? E quando alguém se mexe, daí tem que sair da brincadeira para dar continuidade. Nós temos também o Sr. Dino, que tem uma cara de bravo, mas ele é bonzinho. Também vai se divertir aí com a gente. E tenho também o Fantasminha. Olha ele aí. E vamos começar nossa brincadeira. Seu lobo vai dar o play. E um, dois, três e... E olha a estátua. Parece que alguém se mexeu. Seu fantasma. E vamos continuar da brincadeira. Olha a estátua. Ih, ele está cutucando, mas não pode, hein? Bom, pessoal, essa é a brincadeira de hoje. Vamos agradecer aí os nossos amigos, né? Seu lobo, o Dino e o Fantasminha, né? Pela participação. Espero que vocês possam aí se divertir com a família de vocês, né? Brincando com vários tipos de músicas. É isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.